Beleza pessoal, aqui é o Maurinho do canal NumSmart, Preservação Ambiental. Vamos para um vídeo aí, vou estar compartilhando com os amigos aí um tour que eu estou fazendo pelo Parque Estadual Serra do Rolamoça, a unidade de conservação que abrange os municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Birité, cujo bioma é Cerrado, concorrência de Campo Rupestre, Ferroginoso e Mata Atlântica. Ali a gente observa ali um resquíciozinho da Mata Atlântica, aqui estamos no Campo Cerrado, a sua área é de 4.006 hectares e foi criado no dia 27 de setembro de 1994 pelo Decreto de Lei nº 36.071. Esse parque é dotado de uma riqueza natural exuberante, o parque possui uma rica biodiversidade constituída por uma série de espécies da fauna, como lobo-guará, onça-parda, cachorro do mato, viado-campeiro, carcará e várias outras espécies de aves, bem como o da flora, como a canela-de-ema, espécie símbolo do parque, várias espécies de orquídeas, bronélias e cactáceas. Galá-de-ema, palá-de-ema. Aqui a gente está no bioma de cerrado, aqui no parque, e essas unidades de conservação, infelizmente ela é noticiada todos os anos aí né a respeito dos incêndios florestais difícil ano que não ocorra um incêndio florestal de grande proporção aqui olha o que acontece aqui é uma região de cerrado né esse bioma aqui no qual eu estou e o cerrado é um bioma que as plantas já são mais adaptadas para a questão de incêndio florestal que é um bioma que ele é natural dele incendiar e é algo que não acontece com dois biomas nosso que está sendo destruído aí tá ardendo em chamas aqui a floresta amazônica e o pantanal lá uma queimada tem um efeito muito pior do que no cerrado porque que algumas plantas lá umas árvores lá vão gastar 30 anos para chegar no porte que elas estavam quando queimada né então assim o dano lá é quase que irreparável cara ao contrário aqui do cerrado né que a gente observa as plantas teve vestígio de incêndio essa plantinha aqui já incendiou mas elas se recuperam rápido a casca que a estrutura da planta é adaptada e assim cara eu fico pensando que o brasil enquanto nação né cara a gente tem que acordar deixar de ser burro cara a gente tem a floresta amazônica temos o pantanal duas das maiores dos maiores biomas com maior biodiversidade do mundo né então assim esses biomas em pé preservado a possibilidade que eles vão oferece pra gente é quase que infinita cara aí a gente pega e vai trocar isso por capim e soja sem chance cara tem que acordar não dá para derrubar a nossa amazona destruir o pantanal e trocar por capim nem por soja em outro produto agrícola não aqui temos as plantas do cerrado né árvores pequena caule retorcido aqui evidência né que em algum momento essa planta aqui já sofreu com incêndio o cerrado é um dos biomas mais importante que nós temos nele é o grande formador de águas tem muitas nascentes aqui muitas espécies lubo guará tamanduá que habitam o cerrado temos biodiversidade grande também o parque estadual cerrado rola moça situa-se na porção sul da cadeia do espinhaço na região do quadrilífero ferroso contato entre os biomas cerrado e mata atlântica aqui estou dentro de uma pequena área de mata é uma área cheia de samambaias essa espécie de árvore ali é candeia aqui provavelmente em um período de chuva funciona tipo uma esponja né de absorção de água pluvial aí para abastecer os lençol freático as outras árvores típicas do cerrado aí vai alocar um bacana mesmo aqui eu estou numa pontezinha passando sobre um riozinho temporário ele só tem no período da chuva que no período de estiagem o lençol freático fica mais baixo que o canal ele alimentado pela água da chuva aqui começa a região de mata uma clareseira ali florida bem bonita aí ó as plantas de cerrado e aqui ó um caldo de lixo que eu achei na trilha e estou levando para jogar na lixeira aqui estamos nos mirantes que é a porção sul da serra do espinhaço aqui temos alguns carros que as pessoas jogam a carro aí para dar golpes no segura Espload-se Boa 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 Cadeia de montanhas aí de Minas Aqui estamos no mirante Morro dos Viado Aqui na Serra do Rolamoço Aqui dá pra ver Ao longe né Cidades da região metropolitana aí ó Berité, Betinho, Grumadinho BH, Contagem Cidade da região metropolitana Aí daqui dá pra ter a visão da cidade de BH né E o parque do Rolamoço aí O que é o nome do parque? A unidade possui um nome tanto quanto peculiar Em homenagem ao escritor Mato de Andrade Em seus poemas relata que o casal de Luiz Logo após o casamento Atravessava a serra a cavalo A cavalo arruma nova morada Ao passar pela bordo de um grotão O cavalo que a moça estava Ela derrapou no cascalho e despencou E vai ser abaixo Seu jovem marido desesperado Na tentativa de salvá-la Também teve o mesmo destino fatal E desde então A serra do Rolamoço Rolamoço chamou E aí galera Espero que vocês tenham gostado Vigiei Continua acompanhando canal aí Aquele abraço aí Ficando com os planos Ficando com os planos